Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Warwick e galera, bem-vindos a mais um emocionante episódio aqui do Survive Mars, mas é um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar nossa campanha, galera, dessa vez eu não estou ao vivo, mas saiba que eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19h na plataforma roxo, o link tá na descrição, clica lá, se inscreve no Twitch e vem curtir as lives comigo, tudo bem? Bem, galera, é o seguinte, tá? No episódio de hoje eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho a quantidade de dinheiro que nós estamos fazendo e além da quantidade de dinheiro que nós estamos fazendo, eu também vou tentar ampliar aqui a nossa pesquisa, tá? Eu já vinha preparando pra isso, né? Esse domo aqui estava sendo preparado exatamente pra isso, por isso que eu ampliei a quantidade de pessoas que podem morar aqui e tudo mais, né? Todos os laboratórios aqui estão desativados, mas eventualmente nós vamos ativar eles pra que eles comecem a gerar muita coisa pra gente, tá? Então aqui eu tenho vaga pra diversos cientistas, eu posso trazer cientistas aqui que vai ser maravilhoso. Daqui a pouco também eu posso ligar a Universidade Marciana, por enquanto deixa ela aí. Galera, é o seguinte, tá? Esse foguete aqui tá pronto pra ir embora, partiu, por favor. Eu preciso de alguns recursos, tá vendo? Preciso de bastante polímero, bastante peça de maquinário e tudo mais, enfim, o fato é que eu preciso de grana, tá? Deixa eu olhar uma coisa, você vem até aqui, beleza. Beleza, o que é uma vista? Eu vou dar vontade de fazer um domo aqui, por causa dessa vista. Essa vista aqui meio que... Que dá vontade. Se eu fosse fazer um domo aqui, eu poderia fazer ele mais pra cá, eu acho. Mais aqui, assim. Tá, se eu for fazer aqui... Quer dizer que o cabo de energia tem que passar por aqui. Beleza. Estou pensando, planejando aqui já, galera. Deixa eu passar um cabo de energia aqui, tá? Já já vocês vão entender o porquê que eu vou passar esse cabo de energia. Acho que isso tá ok. Vamos vir até aqui. Vou passar bem por fora da vista. E esse a gente vai passar nessa direção. E aqui mais ou menos nessa direção. Acho que até aqui tá bom. Perfeito, ok. Ah, e o que que acontece? Se você tá pegando nessa região, eu preciso de mais um comando de drone. Que por acaso eu tenho. Cadê o meu comando de drone? Eu deveria ter pelo menos. Eu quero um comando de drone mais ou menos. Na verdade, você deveria ser aqui, sim. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar esse trem, mas tá bom. Até aqui, sim, tá ótimo, na real. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar. Pior que não. Esse comando de drone aqui só vai servir pra carregar as coisas daqui, mas tudo bem. É o suficiente. Beleza. E deixa eu ver onde ele... É, ele intersecta aqui, né? Então isso aqui tá tranquilo. Beleza. Na verdade, ficou melhor quem encomenda. E eventualmente nós vamos querer também aqui, galera, um extrator agora. Cadê? Eu quero um extrator de metais raros, tá vendo? Isso aqui, beleza. Quero esse cara aqui. Isso aqui vai ser construído automático. Eu acho que eu só preciso trazer o Commander RC aqui. Cadê ele? Tá lá em cima, fazendo uma zoeira. Por favor, Commander RC, venha pra cá e construa essas coisas aqui. Daí nós já vamos ter o balanço necessário das coisas que a gente precisa. Ok. Maravilhoso. As coisas estão acontecendo. E, galera, eu já mandei o foguete embora, né? Então, já? Por que eu não consigo clicar no foguete? Ah, bom. Ok. Ah, eu não tô na velocidade máxima. Mais um foguetezinho aqui chegou. O que você quer? Fogo da Índia. Ah, veio entregar o polímero que eu pedi e tudo mais. Beleza. Foi certo. Tem algumas construções aqui que não estão funcionando. Não tem problema nenhum. Ah, idossíntese de baixa gravidade. Que significa que agora nós podemos construir refinaria de combustível. Maravilhoso. Ah, eu ainda não vou fazer, eu acho. Refinaria de combustível. Eu acho que, por enquanto, tá tranquilo. Dá pra dar uma segurada, tá? Dá pra dar uma segurada. Eu realmente preciso das pessoas aqui. Drone Orphan? What the fuck? Cadê o cara? Já chegou aqui? Chegou. Construiu. Então, agora, falta construir isso aqui. Falta as peças. Na verdade, que... É. Commander nem precisa de ser ali, cara. O negócio realmente conseguiu sozinho. Volta pra cá, então. Seus drones ali vão ser mais decentes pra gente. Perfeito. Ok. Deixa eu olhar uma coisa. Explorador... Acho que ele não tá no automático ainda. É. Eu ainda não tenho a parte automatizada dele. Mas eu também acho que nós não temos mais nenhuma anomalia pra pesquisar, né, galera? Não me parece, pelo menos. Ok. Ops. Quero vir pra cá, por favor. Beleza. Ok. Isso aqui tem quanto de metal? Tem bastante, né? Eu não preciso coletar isso aqui, não. Acho que seria um exagero. Eu tenho metal ali sobrado. Ok. Foguetes... Eu provavelmente vou precisar de uma cápsula. Eu tô pagando por ela? 5.200? Não. Não estou. Eu preciso de alguns materiais aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Deixa a comida tá tranquilo, né? Ah... Mais ou menos. Não tá aquela tranquilidade toda, não. Na verdade, eu acho que vai faltar comida. Hum. Uma das coisas que eu queria fazer era organizar isso aqui, né? Eu acabei me esquecendo. God's sake. Tá. Olha só, galera. Eu preciso... Reposicionar isso aqui. Eu preciso reposicionar. Então, vamos lá. Felizmente, eu vou ter que destruir isso aqui. Sorry, mas... Quanto que custa um negócio desse pra fazer? Deixa eu até ver. Isso é caro. Produção. Rancho externo. 3 peças de maquinário. E 10 polímeros. Tá. Tá. Tranquilo. Faz isso aqui, por favor. Oi, gente. É uma pena. Vou perder bastante comida aqui, mas... Enfim. É o que precisa ser feito. Inclusive, deixa eu também tirar isso aqui. E isso aqui. A gente vai remontar isso aí. Por favor, galera. Beleza. Ok. Então, agora, galera, é o seguinte. Eu vou refazer dois ranchos aqui, ó. Rancho. Ops. Não, esse. Esse rancho. Só que ele tem que ser virado pra cá. Perfeito. Porque assim eu consigo colocar outro que seja virado pra cá. Puramente estética, galera. Pra ser muito sincero, puramente estética. Puramente estética. Lutos. Pronto. Perfeito. Conexão feita. Deixa essas coisas aqui serem feitas. Eu vou priorizar um D. É, eu vou priorizar os dois. Quero que os dois sejam feitos. Só pediu. Estou escaneado. Beleza. Rede de energia dividida. O que? Onde? Onde? Aqui? Não. Ué. Sei lá. Sei lá. Acho que ele se enganou, né? Sinceramente. Preciso que essas coisas que sejam construídas. Drones, por favor. Vamos, galera. Um polímero pra cada ponto aqui. Obrigado. Ok. Ah, pessoas trabalhando aqui. Maravilhoso. Ah, vaca. 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 E vaca. Perfeito. Beleza. Eu preciso de pessoas trabalhando aqui também. Tá? Vai ser bem importante. O que que tá rolando? Quem é você? Passageiros. What? Eu já tinha 300 passageiros? Não me lembrava disso. Good God. Tá bom. Desce aí. Eu realmente não me lembrava disso. Vaca. 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 Você pode trabalhar em outro horário, eu acho. Sei lá. Simplesmente trabalha em outro horário. Tem uma pessoa trabalhando ali. Melhor do que ninguém. Ok. Eu confesso que eu não me lembro de quem eu trouxe. Sem especialização. Sem especialização. Acho que eu trouxe um monte de gente sem especialização. Tem uns botânicos também. Um médico. E um monte de gente sem especialização. Eu não me lembro exatamente por que eu tinha trazido esses caras. Você tá oferecendo, eu aceito. Vamos trazer aqui o que a gente quer. O índice já tá sendo carregado aqui. Assim que ele for carregado, a gente manda ele pra terra. Você, eu quero... Eu quero modificar o lugar que você está abastecendo. A Iniciativa Beyond Earth precisa de mais materiais para a completão de seus próprios projetos. Ah, eletrônicos é tenso. O que você quer fazer? O que você está fazendo? Diplomacia dessa missão em Marte? O que você quer fazer? Comércio? Você quer... Ah, eu vou enviar isso aqui e você vai dar 324 de comida. Sorry, mas não rola, cara. Não rola, não. Isso aqui em troca de 141 de comida não rola também. Você vai enviar isso aqui... Não, eu vou enviar isso aqui em troca de 1150. Talvez, na verdade, com você valha a pena. Porque eu estou precisando de comida e eu tenho muito metal. Talvez... Talvez valha a pena. Não sei. Vou manter. Manter essa opção. Tá. A galera chegou. Isso aqui provavelmente foi lotado, né? Tranquilo. Então, agora eu vou ativar primeiro isso aqui. E vamos ver se vai ter gente para trabalhar aqui. Seria maravilhoso se tivesse. Preciso que alguém venha consertar. Por favor, venha. O que você quer? Cidade-primaveril construída. Não curtir do pônico. Arroz de gan... 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 Ganímedes disponível. E arroz é uma coisa boa? Cadê esse arroz? Cadê? Não é aqui não. Cadê? Cadê? Alguém está me trolando. Tem arroz aqui não. Alguém repara aquilo ali. Eu preciso disso aqui. Você chegou lá. Beleza. Você chegou lá. O que está rolando? Ganhou uma nova tecnologia. Engenharia orbital. O que a engenharia orbital faz? Eu não sei. Oh, crap. Ah! Andei mal, né, galera? Nova rota de comércio. Missão internacional de Marte. O que você quer? Isso aqui é isso aqui em troca de 324. Não rola, cara. Eu não tenho eletrônicos. Tipo... Não rola. Sorry. Não rola. Aquilo ali progrediu. Beleza. Beleza. Acho que está indo, galera. Não sei, né? Acho que está indo. Eu preciso que isso aqui seja consertado. Alguém, por favor? Robô? What the fuck? Cadê meus... Eu só fui pegar um ali. Eu ia consertar isso aqui. Caramba. Qual o problema? Não estou clicando errado. Não preciso de eletrônicos, na verdade. Não, está clicando certo. Mas financiamento recebido. A gente tem muita grana. Deixa eu ver se eu estou terceirizando. Estou. Beleza. Eu realmente preciso pedir. Como eu acho que eu vou precisar de comida, o problema é que eu não vou... Na verdade, eu acho que eu não vou precisar de comida, não. Bastante pessoa trabalhando aqui agora. Eu tenho espaço? Não. Na verdade, meu espaço é bem pequeno. Eu poderia colocar pessoas morando aqui agora, né? O que é isso? Por que você está com esse dinheirinho na cabeça? O que é? O que? What? O que é que... Ah, você está desempregado. Ok. Eu acho que eu vou te ativar também. Eu tenho bastante eletrônico, eu só não tenho peça de maquinário. E eles pediram eletrônico, né? Então, menos mal. Por enquanto, eu nem preciso pedir nada da terra, então não. Deixa o foguete lá e está bom. Esse foguete aqui, provavelmente, eu vou mudar o lugar dele. Porque a maior... Ah, uma coisa muito importante, galera. Então, eu acabei me esquecendo. Eu preciso colocar um estoque de comida aqui. Tá? O estoque de comida aqui é extremamente necessário. Bem que eu tenho vários aqui, né? Mas seria legal ter um estoque, de fato, para apenas comida aqui. Reposto de alimentos. Eu vou colocar ele desse lado, porque aqui são os meus negócios mais lotados, tá? Deixa esse depósito aqui. Porque daí esse depósito vai poder abastecer todos esses domos. Acho que isso vai ser interessante. Se vocês estão desempregados, vocês deveriam trabalhar aqui, eu acho. Uou! Galera ali sendo especializada, ok? Beleza. Essa especialização aqui está no automático. Deixa eu olhar isso. Importante. Automático. Beleza. Então, automatiza aí que é nóis. Ah, acabei construindo e não olhando, né? Você está produzindo? Eu acho que está. É, aparentemente você está. O ânsia está pronto para ir para a terra. Vai para a terra, então. Só vai. Só vai. E aqui eu precisava de mais um apartamento. Tá? Eu vou tentar fazer isso rapidinho, galera. Vamos fazer isso. Por favor. Desative aquilo ali e vamos fazer um apartamento, galera. Calma. Calma, guys. Apartamentos. Salvei, salvei, salvei. Pronto. Ops. Altíssima prioridade ali, por favor. Apartamento não é tão caro de fazer. Polímero e concreto. A gente tem bastante dessas coisas. Felizmente. Ah, aqui. Já ia reclamar. Cara, a Índia parou de fazer o negócio. Mas na verdade, não. Condensador de umidade. Boa. Agora nós estamos pesquisando em Ad Rover, né? Depois projeto Morro, que vai demorar. Tipo, infinito. Estou terceirizando. Vamos terceirizar, então. Pronto. Só vai. Eu realmente gostaria... Uou! Eu gostaria de pessoas trabalhando aqui. Exigir especialistas. Não. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Beleza. Deixa isso aqui lotar primeiro. Depois a gente tenta lotar os outros. A gente vai ter um pouquinho de pesquisa ali. Pra mim já é o suficiente. Tem um extrator ocioso. Porque... Acabou, né? Não tem mais nada aqui. Aqui não tem mais nada. Então... Vamos recuperar isso aqui. Isso aqui está tendo trabalho. Posso até habilitar o próximo turno de trabalho aqui. Esses caras vão sair daqui. Aqui tem bastante metal. Então, por enquanto, está de boa. Deixa esses caras trabalhando em alguma coisa. Eu acho que isso vai ser... Pera. Eu tenho um cara sem teto aqui. Sério? Esse domo tem mais pessoas do que lugar pra morar. Ok. Então, pera aí. Vou colocar um apartamentozinho aqui. Isso é ruim, mas não é, tipo, terrível. Eu acho. É ruim, mas não é terrível. Poderia construir outro desse aqui. Eu acho que os colonos daqui trabalhariam aqui. Se eu coloco um extrator... Se eu colocar um extrator de metal... Cadê? Extrator de metal. Se eu colocar ele aqui... Eu acho que os colonos ainda trabalhariam. Eu realmente acho que eles trabalhariam. Agora, quero eu isso aqui? Qual que é? É, não. Não quero, não. Não está faltando, né, galera? Então, está de boa. Cadê meu explorador? Explorador. Ainda não dá para automatizar ele. Beleza. Vem para cá e depois para cá. Beleza. Ok. Só faz isso aí que a gente tem que fazer. E... Vamos voltar para cá. Então, foguete pousando. Tranquilo. Eu preciso de mais vagas aqui, né? Para pessoas morarem. Então, isso aqui está pronto. Eu posso refazer esse agora, né? Isso aqui está pronto. Está de boa. Vamos... Refazer isso aqui também. Vamos refazer, galera. Ah, mas vai diminuir o conforto. Vai. Com certeza vai. Com certeza vai. Mas é a vida. Setor escaneado. Bastante coisa ali. Tranquilo. Foi aquele que a gente já tinha escaneado antes, né? Beleza. Galera, concreto não foi problema para a gente hora nenhuma, né? Acabou não sendo problema hora nenhuma. Tem bastante coisa aqui para a gente pegar. Mas não acho que é necessário. A gente tem uma boa grana. Como é que está de comida? Acho que a comida agora é mais do que estabilizou, né? Mais do que o suficiente para a nossa produção de comida aqui. Eventualmente, eu posso migrar esse domo. Eu posso migrar para um domo de pesquisa também. Eu tenho espaço aqui, ó. Para dois institutos Hopkins se eu fizer a coisa direitinho aqui. Eu tenho espaço para isso. Então, não seria tão difícil assim. Ué. Na real, eu posso fazer um instituto Hopkins aqui e outro aqui. Não é tão longe da vida, não. Mais uma grana chegou. Beleza. Ah, eu acabei esquecendo de colocar você em outro lugar, né? Bom, enche aí e vai embora. Deixa eu tirar o modo automático. Vou tirar o modo automático. Deixa ele ficar lotado aqui. Daí a gente vai mandar ele para casa. E as coisas vão acontecer. Agora eu posso automatizar você, certo? Beleza. Posso. Eu posso automatizar também o transporter? Posso. Ok. Automatiza aí. E eu posso transpor... Não, você não automatiza. Ok. Trator. Posso automatizar também. Beleza. Maravilhoso. Assim eu não preciso ter que ficar clicando neles mais. Gostei. Realmente gostei. Beleza. Ok. Poderia ajeitar essa cratera aqui, mas não acho necessário. Poderia estar terraformando coisas, mas eu realmente não acho necessário. Deixa eu ver se tem alguma... Algum plano de terraformação que a gente queira fazer. Isso aqui eu já fiz. O que? Vários tamanhos de lagos. Eu posso fazer tamanhos? Eu posso fazer lagos? Sério? Descobrir florestamento projetado. O que é isso? Isso aqui. Florestas recém-criadas podem gerar vistas e locais de pesquisa. Ah. Interessante. Descobrir... Não, isso aqui eu não preciso. Os robôs eu já não estou usando mesmo. Não acho que seja agora que valeria a pena. Sanatório seria interessante. Nascidos em margem tem sostenibilidade menos abalada. Ou Nascidos em margem tem sostenibilidade abalada. Trabalhando construções fora do domo. Praticamente não tenho nada trabalhando fora do domo agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa que me é interessante. São de edifícios residenciais, conjuntos habitacionais. Aumento conforto de serviços de construção em 10. Eventualmente a gente pode pegar isso. Defeitos removidos por talento. Eu não tenho senatório. E o projeto Morpheus. É galera, quer saber? Eu vou dar uma olhada nessas tecnologias aqui. Entre esse episódio e o próximo, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio eu já vou estar com a Kill aqui de pesquisa lotada. E eu vou contar pra vocês o porquê que eu estou pesquisando e tudo mais, tá bom? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.